A nossa atenção é do ponto de vista de formar pessoas, isso é o foco do nosso esforço aqui em Angola, quer seja através de organizações como Search for Common Ground, ou através de todas as ONGs que nós apoiamos na área da luta contra o HIV, na luta contra a malária. Angola é um país que mesmo durante este tempo difícil há meios, há uma classe média, há uma classe mais alta que os médios. É questão de ter a consciência que todos, juntando-nos e apoiando, podemos ajudar a pessoas como a Albertina, pessoas que estão na universidade e vão ter que desistir porque não conseguem, os preços das universidades acabam de crescer. É preciso que as comunidades juntem-se para que haja uma boa história nesta área a contar sobre Angola. Acha que falta um pouquinho, o senhor embaixador, acha que falta um pouquinho de solidariedade por parte dessa classe alta? Sim, é solidariedade por parte de todos os angolanos, para ajudar pessoas que resolvem, que nasceram para ajudar os outros, como esta Albertina. Não há razão que ela faça isto sozinha. Tem apoios, tem apoios de crianças que ela já ajudou, que voltaram e que estão aí ao lado dela, mas isto não vai chegar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.